Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a live é do Teia Itaquera. Hoje temos os convidados no bate-papo em roda de conversa. Mas antes de começar a nossa live de hoje, quero agradecer a todos que estejam presentes, a todos que estão fazendo parte de mais uma live, principalmente aos nossos convidados. Muito obrigada pela presença de vocês, a disponibilidade. Vou falar um pouquinho da ADESAMPA, gente, que é uma das responsáveis pelo Teia, pelos Teias espalhadas aqui em São Paulo. O Teia é uma iniciativa, vou tentar dar uma lida aqui, uma colada, viu, gente? Teia é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, por intermédio da ADESAMPA. E você que é empreendedor, que precisa de um suporte, a ADESAMPA tem um espaço de atendimento a empreendedor, onde você pode estar acessando aqui os telefones, a gente vai deixar o telefone para vocês, que precisa de um suporte na abertura do seu MEI, um suporte para você entender como é a gestão de negócio. Então, a ADESAMPA vem trazendo várias frentes para ajudar vocês, e uma delas é os Teias, que é um espaço de co-work, que é um espaço de trabalho comunitário, onde você também pode utilizar os computadores, a internet de qualidade, um espaço todo pensado para você realmente potencializar e melhorar e potencializar o seu negócio. Então, sempre tem um Teia espalhado aí pertinho de vocês, temos mais de 11 unidades espalhadas em São Paulo. O Teia, eu vou falar sobre o Teia Itaquera, o Teia Itaquera já está com atendimento presencial aqui dentro da subprefeitura de Itaquera. Então, a gente também vai deixar o telefone aqui para vocês nos comentários, para que você possa fazer um agendamento por conta da Covid. Então, a gente está com um número de pessoas limitados, mas vocês podem estar aqui na região da Zona Leste, venham conhecer esses espaços, o fluido de um espaço que é pensado para vocês, tá bom? Bora começar a nossa live de hoje, então. O tema da nossa live é sustentabilidade, do segmento da beleza. E temos como convidados aqui o Fábio, da Recicla Beleza, temos a Daniele, da Circulagem, temos a Marli, do Espaço Mahara, falei correto? Falou. Bom dia para vocês, gente. Ah, lembrando que eu acabei esquecendo, hein? O Teia Itaquera é gerenciado também pela empresa Imperifa, que é uma empresa parceira aqui também na Zona Leste, que vem fomentando os negócios aqui na Zona Leste. Então, se vocês convidados não conhecem, vocês empreendedores que estão olhando aqui ou curtindo a nossa live, acessa lá no Instagram, arroba, emperifa, e saiba mais sobre essa empresa maravilhosa que vem fazendo a diferença aqui para os empreendedores da Zona Leste. Então, bora lá, tinha esquecido isso, mas bora lá. Fábio, fale um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é o Fábio. Presente-se aí para a gente, por favor. Obrigada. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade e espaço de poder compartilhar desta jornada empreendedora, em especial agora no segmento da beleza. Eu sou o Fábio, sócio fundador da empresa Reciclo Beleza Sustentável. Nós ajudamos as marcas do segmento de estética e beleza, perfumaria e cosméticos, desde fabricantes de embalagens até negócios de serviços de beleza, adotarem ações sustentáveis, ambientais em seus negócios. No nosso caso, a partir da reciclagem de embalagens de produtos de beleza, perfumaria e cosméticos, aquelas embalagens pós-uso, ou seja, que você já utilizou, que teria um destino que é o aterro sanitário ou o lixão. Então, nós damos uma destinação adequada a estas embalagens e aí as marcas participantes, adotantes da nossa solução recebem um selo verde, um certificado ambiental e essa nossa coleta é feita a partir das nossas máquinas de coleta exclusivas com a abertura de pontos de coleta em negócios de serviços de beleza e pequenos coletores exclusivos que também permitem uma interação maior com as marcas, com os negócios. E para participar deste evento de hoje, não daria para ser sozinho, né? Então, foi um momento muito especial de convidar, por exemplo, a Marli, do Espaço Mahara, que é a adotante da nossa solução, buscando ampliar a sustentabilidade no seu negócio no modelo de sustentabilidade muito legal que ela vai comentar e também a Daniela, com a empresa Startup Circulagem, que é também uma outra parceira que trabalha, esperando que ela também vá poder falar mais do seu negócio. Eu passo para a primeira Marli, que é a nossa parceira do Espaço Mahara. Bom dia, Marli. Bom dia, bom dia, pessoal. E sou honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que nessa live eu possa agregar um pouquinho para vocês, né? E que juntos a gente possa ser cada vez mais forte em cuidar do meio ambiente, em cuidar de nós também, em primeiro lugar. Eu sou esteticista há 10 anos. Eu tenho uma estética aqui na Vila Mariana. E hoje eu sou mentora em vida saudável, voltada ao emagrecimento. Então, eu ajudo as pessoas a terem a consciência do autocuidado, a consciência do amor próprio. E eu digo que quando a pessoa tem essa consciência do amor próprio, isso reflete no meio que ela vive e, consequentemente, vai refletir no meio ambiente, no planeta que a gente hoje mora, né? Nossa segunda casa. Então, a minha missão é ajudar as vidas das pessoas a serem transformadas através do emagrecimento saudável e sustentável. Dani, com você. Obrigada. Obrigada pela live, por ter me convidado. Também estou com parceria com o Fábio, acho o trabalho dele maravilhoso. Adoro a Teia e a Desampa, também já sou parceira. Então, primeiro, eu queria agradecer e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu sou a Daniela, da Circulagem. A Circulagem é uma startup de impacto ambiental que vem tentando modelar negócios, soluções para as indústrias conseguirem atender sua logística reversa de uma forma que elas impluam as cooperativas de reciclagem. E as cooperativas consigam essa conexão com a indústria porque elas são um elo da cadeia muito importante para transformar e fazer gestão de resíduos da nossa cidade. E como a gente busca parcerias com várias indústrias, a gente também tenta trazer soluções para a área de cosméticos, para a área da beleza, e por isso que faz total sentido essa conexão com o Fábio, que tem um trabalho super legal. Ok, gente. Vocês viram que a conversa hoje vai ser muito boa. um tema muito discutido em todos os territórios, a sustentabilidade, como o impacto da sustentabilidade no nosso dia a dia. Então, Fábio, vou deixar a palavra para você nesse segmento, sustentabilidade. Então, o tema da nossa live já reforçando é o sustentabilidade dentro do segmento da beleza. E o Fábio vai falar sobre o que é o trabalho dele específico e como essa parceria com as meninas aqui estão dando resultado e estão sendo efetivo dentro da área da beleza. Tudo bem? Fábio, palco é com você. Excelente. Obrigado novamente, Ana. Primeiro, por que a gente fez esse recorte específico voltado ao segmento da beleza, ou especificamente até ao tema sustentabilidade no segmento da beleza? O Brasil é o quarto maior consumidor de produtos e serviços de beleza no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Japão e China. E o seu consumo, seja de produtos ou serviços no segmento da beleza, é proporcional à geração de resíduos que o segmento gera. Então, buscando empatar especificamente esse segmento, inclusive pelo tamanho do mercado e o volume de resíduos que é gerado, muitos desses resíduos, inclusive, vão ainda para ter os sanitários e lixões, a Reciclo Beleza buscou exclusivamente atender a estes negócios, ajudando-os, ajudando-os, esses negócios, a nos ajudarem, é claro, a reduzir esse impacto ambiental, que é o volume de resíduos de embalagens que muitas vezes não vai para reciclagem, não tem uma destinação ambientalmente correta. E aí a Reciclo Beleza busca coletar de volta as embalagens pós-consumo, aquelas embalagens que nós já utilizamos. Parte delas vai para as cooperativas de reciclagem, que a Daniela pode até explorar e falar um pouco melhor, mas boa parte dessas embalagens vão para as cooperativas de reciclagem, mas uma quantidade ainda muito grande vai para aterros sanitários e lixões, como batom, esmalte, brilho labial e alguns outros resíduos do segmento da beleza não tem uma destinação correta, não vai para reciclagem. Então a Reciclo Beleza, buscando gerar um impacto socioambiental e econômico, porque a gente com isso também fortalece o trabalho das cooperativas, abrir pontos de coleta em negócios da beleza num modelo de negócios que nós chamamos para todos, ou seja, permitir que desde o pequeno negócio de uma periferia, um negócio médio, de região entre classe média e até mesmo grandes empresas possam adotar a nossa solução. Com isso, a gente aumenta a coleta de embalagens que teria uma destinação ambientalmente inadequada, abrindo pontos de coleta em negócios de serviços de beleza, hoje com as nossas máquinas grandes que permitem uma coleta maior de resíduos e com pequenos coletores exclusivos e com um modelo que também faz com que as pessoas interajam com as marcas, porque essa interação é fazer com que as pessoas valorizem cada vez mais negócios que têm adotado soluções sustentáveis, soluções ambientais, como o Espaço Mahara, de estética da Marli. Então, a gente precisa começar a valorizar mais o nosso dinheiro e valorizá-lo adquirindo produtos e serviços de marcas do segmento da beleza, comprometidas com o ambiente, enderementes que não têm nenhum promisso ou que fazem aquele marketing verde. E no caso da Marli, é bem legal, porque a gente conversando, a Marli é uma das marcas que tem adotante da nossa solução, tem o nosso selo, o nosso certificado de logística reversa e reciclagem, mas é uma abordagem bem legal e diferente de como que ela leva a sustentabilidade num espaço de estética e beleza, que não tem a ver só com a coleta de embalagens, aquelas embalagens que não são resíduos perigosos, é importante destacar, nós coletamos resíduos que não entram nessa categoria, que estão de fácil reciclagem e comercialização pelas cooperativas, e a abordagem que o Espaço Mahara, de estética, com a Marli adota, além de poder coletar essas embalagens, ela tem uma abordagem voltada à sustentabilidade, que é bem legal, que mostra que a sustentabilidade é um tema bem amplo, e no caso da Marli, envolve uma questão mais humana, que eu acho que ela pode explorar e passar para vocês, passo então para você, Marli. Obrigado. Obrigada, Paulo. Aqui na estética, a minha estética já tem nove anos, e eu sempre me preocupei com embalagens, com parceiros que trazem os produtos que eu uso aqui, então a minha estética é voltada hoje para tratamento corporal, tratamento faciais e emagrecimento, que é o meu calmo-chefe. Eu me preocupo com os parceiros, porque todos os produtos nossos, eles precisam ser biodegradáveis, eles precisam, eles não podem conter derivados de animais, prezo muito por empresas que não fazem teste, hoje já não, a maioria que, graças a Deus que eu tenho contato, já não fazem isso mais, e uma das empresas maravilhosas, que hoje 90% dos meus produtos são usados aqui, também é parceiro da Reciclo, é a medicatriz, onde todos os produtos são de origem vegetal, e que não usam nada, nada de animal, então, esse é um dos meus, das minhas preocupações aqui na estética, e eu falo que muito além de produto, muito além de cuidado com a embalagem, primeiro a gente precisa fazer com que as pessoas sejam mais conscientes a respeito delas mesmas, que eu falo, quanto mais as pessoas forem conscientes do amor próprio, do poder que ela tem dentro dela, isso vai refletir no meio que ela vive e vai refletir também no planeta Terra, vai refletir também na natureza. Então, o meu papel, hoje, como mentora em vida saudável, é trazer para as pessoas a medicina do estilo de vida, onde elas prezem pela alimentação saudável, onde ela descasque mais e desibale menos, consequentemente, vai gerar menos embalagens, menos resíduos para a natureza, onde as pessoas, elas consigam conectar com a natureza para melhorar a depressão, melhorar o estresse, e consequentemente isso, a gente elimina também os medicamentos da vida da pessoa, fazendo com que elas sejam mais acolhedoras com elas mesmas, porque quando você toma medicamento, você está se intoxicando, você está fazendo mal para o seu corpo ao invés de ajudar. Lógico que tem medicamentos direcionados para doenças, coisas sérias que são importantes, fazer o acompanhamento, mas hoje a gente, eu falo que muito além de uma crise, uma pandemia de Covid, nós estamos vivendo uma pandemia de pessoas depressivas, pessoas estressadas, que é muito mais além. Então, quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, desse autocuidado, desse amor próprio, consequentemente o mundo vai ser um lugar melhor para se viver, porque quando a gente se ama, esse amor ele reflete no próximo, e eu tenho um projeto aqui, Fábio, junto com o que eu estou estruturando esse projeto, é fazer com que as pessoas tenham consciência também do cuidado com a natureza. Então, hoje os meus tratamentos, cada tratamento que eu vendo aqui, no Espaço Mahara, vale para uma árvore. Então, se você hoje compra um tratamento meu de emagrecimento, você vai ter uma árvore plantada no final do ano, que vai ter o seu nome, e que você vai estar cooperando para que a gente deixe esse lugar mais verde. Então, é uma maneira que eu achei de estar ajudando também o planeta Terra. Eu falo que, hoje, o que eu faço é uma extensão. A minha empresa é uma extensão da minha missão de vida. Legal, muito bom. E é isso mesmo, né, Marlene? Bem legal, porque, inclusive, é esse programa, né, que você está adotando pelos serviços prestados, é concedido uma muda para as pessoas plantarem e você fazer esse acompanhamento. A gente conseguiu até casar com o nosso programa de fidelização sustentável, onde, com isso, a Marlene consegue fidelizar os clientes dela, utilizando a sustentabilidade de forma bem prática, né, sem marketing verde, o que muitas empresas fazem, e isso é importante destacar, né, além dos produtos que a Marlene tem, a preocupação, como um espaço de estética, de não ter esses produtos testados em animais, ainda tem essa parceria com a gente de busca da destinação adequada e vai até além, né, estimulando também um plantio de árvores, a arborização urbana, na cidade de São Paulo, é algo de extrema importância, e a Daniela, por que que também nós convidamos a Daniela? Porque o trabalho que a Reciclo faz passa principalmente pelas cooperativas de reciclagem, a Reciclo Beleza Sustentável é mais uma empresa de tecnologia onde busca dessa destinação adequada, mas é importante ter essa conexão com as cooperativas até para fortalecer o trabalho delas. Nós temos aqui um programa sendo testado que chama Rede Reciclagem Empreendedora, é levar mais empreendedorismo a essas cooperativas, mas para que a gente consiga realizar isso de uma forma efetiva, precisamos ter negócios experientes, e a Circulagem é uma startup que vem atuando nesse segmento também da logística reversa, tem ainda essa proximidade maior com as cooperativas, o que nos ajuda, inclusive, a conectar com a maior quantidade de cooperativas, e assim ajudá-las a também ter essa conexão com a indústria da beleza, e aí a Daniela pode falar melhor sobre o negócio dela. Oi, Dani. Oi, gente. Muito bom ouvir vocês falando, porque tem tudo a ver com o propósito da Circulagem, então o nosso propósito é conectar a maior parte de atores de transformação, quando a gente fala de pessoas ou de empresas, e as cooperativas que já são agentes de transformação para melhorar essa situação de resíduos que a gente tem, né, então eu falo situação porque é uma gestão completa do consumidor consciente que sabe destinar, que vai chegar na cooperativa, que vai ter as suas oportunidades, e a indústria que vai fomentar tudo isso, então eu fico muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Então a Circulagem tem esse propósito de conectar os elos da cadeia de resíduos, e hoje o que a gente mais foca é trazer oportunidades para as cooperativas. Então as cooperativas são um agente de transformação da nossa sociedade, elas que fazem a maior parte da triagem dos resíduos, e conseguem separar o que sai das nossas casas, né, e destinar da melhor forma para a indústria recicladora. Então por ser esse grande elo da cadeia, esse principal elo da cadeia aí, a gente traz oportunidades para as cooperativas melhorarem seu trabalho, aumentar o volume que chega de material dentro das cooperativas, conectar ela com as indústrias, e aí eu vou falar um pouquinho da indústria, que é o grande gerador. A indústria, ela tem uma série de obrigações legais e até voluntárias. Então tem vários fabricantes de vários tipos de produto, e na área de cosméticos existem vários que têm o mesmo propósito super legal, como a Marli, assim, e que vem trazendo essas novas visões de economia circular para o seu design de embalagem, para a forma como é, trata tanto o que está dentro do produto, quanto as próprias embalagens, então a gente traz isso para esses fabricantes que têm um propósito maior, e que eles precisam fomentar de alguma forma a cadeia, e quando a gente fala fomentar a cadeia, a gente conecta com as cooperativas que recebem recursos ou recebem projetos ou programas de retornáveis, ou programas de, para aumentar o índice de reciclabilidade das embalagens, então a gente vai trazendo várias oportunidades de conexão da indústria fabricante e para essas cooperativas que estão criando material. Então, basicamente, o que a gente faz é tentar transformar essa sociedade e o nosso foco, assim, de preferência no curto prazo, mas a gente sabe que isso vai ser no longo prazo, é não depender dos aterros sanitários, então o que a gente quer é tentar realmente trazer soluções aí para todos os elos na cadeia, a gente vai vendo que é muito complexo quando a gente fala gestão de resíduos, mas tem solução, a gente pode virar uma sociedade que não dependa de aterro e que tudo tem um grande valor e um valor não só econômico, mas um valor social também. Bota aí na tela. Legal, Dani, fantástico, muito bom porque a gente, nesse nosso bate-papo, tem três negócios distintos, mas você vê que a conexão é muito grande e é bem isso, para que a sustentabilidade, inclusive o tema, sustentabilidade no segmento da beleza, sustentabilidade tem sido um tema amplo, muito em voga, muito falado, então a gente tem aqui três negócios que apresentam, inclusive, atuações e visões diferentes sobre esse tema, mostrando que esse tema amplo pode ser trabalhado em diversas esferas. Verdade, Fábio. Nossa, gente, estou aqui impactada porque é um, são negócios que se casam e que mostram realmente para o pequeno a tal importância, né, como o espaço uma rara, a gente, quando a gente fala estética, a gente já pensa em cera, que nem a gente comenta nos bastidores, drenagem linfática, e não, isso é além, a sustentabilidade também é além disso, né, impacta de um outro modo. A gente, temos uma pergunta aqui da Ingrid, que ela vai subir agora, onde ela pergunta o seguinte, o que seria sustentabilidade? Acredito que tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito desse termo, e dizer-se que o meu ou o seu negócio é sustentável, o que vocês têm para dizer sobre isso? Porque eu só posso identificar no seu negócio se ela é sustentável ou não. Muito legal. Muito legal. Obrigado, Ingrid, pela pergunta. Eu também, depois passa, claro, de forma bem simples, como eu havia até dito, o tema que a sustentabilidade vem sendo muito falado, está em voga, e às vezes pouco se sabe, né? Mas pegando, então, a raiz lá do que é a sustentabilidade, a gente fala do tripé, né, que a sustentabilidade é pensar no social, no ambiental e no econômico, porque ele precisa gerar também valor, né? A gente está até falando das cooperativas, não adianta apenas fazer uma coleta seletiva, mandar esses resíduos para a cooperativa se ela não tiver como fazer com que esse recurso gere receita para ela. Então, a sustentabilidade passa por essa parte econômica, a gente falou do social e também desse lado humano que a Marli abordou muito bem, né? E o ambiental, a gente também, a Marli conseguiu, inclusive, no negócio dela, trazer uma parte bem ambiental, que é o plantio de árvores, então, eu acrescentaria um terceiro nessa sustentabilidade que é questão ética. Não adianta a gente falar do tripé, da tal sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental, se não tiver ética. E o que significa essa tal ética na sustentabilidade? Hoje, tem muitas empresas ou algumas empresas que fazem um tal de marketing verde, quer dizer que tem ações e boas práticas ambientais e sociais, quando, na verdade, ela está maquiando. Então, a gente tem que ter um cuidado também, porque como o tema sustentabilidade está sendo bastante disseminado, tem muitas empresas se utilizando desse termo para dizer que tem adotado ações sustentáveis, que é esse tripé, e aí, porque se a gente não tiver também um quarto que a ética é dos negócios, é saber se as empresas estão realmente aplicando essa tal sustentabilidade, o consumidor tem que ficar atento com esse market verde, porque, senão, você está comprando aí gato por lebre, né? Fábio, também tem mais uma pergunta aqui. Quais são os desafios? Lembra vocês, meninas, Daniela, empreendedor, ai, falamos juntos. Ia subir aqui uma pergunta para os três em geral. Posso? Quais são os desafios que vocês, empreendedores, da sustentabilidade, têm diariamente? Quais os maiores que vocês enfrentam? Sei que é inúmeros, né? Mas o que vocês, o maior que vocês têm, e se isso é em comum, como é que vocês tratam esses desafios diariamente? Eu acho que é a conscientização das pessoas, né? O assunto, o som está bom? O assunto, como o Fábio diz, ele é bem amplo e muitas vezes acaba sendo confundido. E trazer a clareza para as pessoas desse tema, ele é bem desafiador. E hoje, na rede social, onde todo mundo faz dancinha, onde todo mundo faz TikTok, e aí, passar uma informação séria para as pessoas sobre isso, é muito desafiador. Essa é uma das minhas dificuldades. Eu já venho com essa linha de sustentabilidade desde 2013, que eu empreguei, né, esse termo sustentabilidade humana na estética. Eu acho que eu sou uma das primeiras esteticistas a falarem a respeito disso. e trazer isso para o dia a dia, para fazer com que os clientes entendam, que as pessoas, que os amigos entendam isso, é bem desafiador. Então, eu venho trabalhando sementinha por sementinha, trazendo parceiros, trazendo, né, o Fábio, que eu fiz parceria com ele aí no final de ano, trazendo empresas para me ajudar a ficar mais forte, para levar essa mensagem para as pessoas. Porque eu falo assim, o que adianta as pessoas se preocuparem com o meio ambiente, com a natureza, se o ser que habita nele está doente, né? Então, para que a gente conscientize um número maior de pessoas, que as pessoas se sintam tocadas por esse desejo de mudança, é preciso essa conscientização diária. E hoje, a mídia em si, ela não ajuda tanto. Nós que trabalhamos, sabe, nessa área, a gente vai falar a respeito. Então, eu acho que é o maior desafio. Graças a Deus, o tema está sendo comentado bastante. E eu acho que agora a gente vai florescer mais nesse assunto e vai tocar mais corações. Eu acrescentaria aí, tanto na fala do Fábio, quanto na fala da Margui, né, quando ele falou de sustentabilidade. E também tinha uma pergunta sobre o que é um negócio sustentável, né? Eu acrescento que é você conseguir enxergar que você está diminuindo os seus impactos, né? Tudo dá impacto, né? Impacto negativo, eu estou falando, né? Então, a gente impacta o tempo todo, assim. Então, hoje a gente foca em um dos impactos. Nós três aqui estamos discutindo sobre resíduos, sobre várias coisas. A Marlinda traz ainda outras discussões do negócio dela, que eu achei muito legal. Então, quando ela fala de plantio de árvore, ela já está falando sobre poluição atmosférica, fazer um balanço de carbono. Então, tudo gera impacto. Então, quando você pensa, quero ser sustentável, quero ter um negócio sustentável, primeiro é fazer esse balanço de quais impactos do seu negócio impactos negativos. Ele está trazendo para o meio ambiente, para a sociedade. Então, colocando sempre o fator humano também. E como você pode reverter isso? Ou zerar seus impactos, ou até deixar eles positivos. Então, quando a Marli faz o plantio de árvore, ela deixa um impacto positivo. Isso é muito legal e poucos, às vezes, até poucos pequenos negócios conseguem enxergar. Então, tem muita gente também que tem comércio ou outras coisas e fala, ah, mas isso é para grande empresa. E não é. Isso é para qualquer, qualquer. E vai para o consumidor final e aí o inteiro fala da Marli. Nós, na nossa casa, a gente também pode gerar um impacto positivo. Então, a gente pode, primeiro, tentar zerar os nossos impactos, economizando água, luz, fazendo a gestão correta de resíduos e, principalmente, valorizando as empresas que demonstram que elas são sustentáveis. Acho que tem que tomar o cuidado, como o Fábio falou, de não optar por produtos ou prestação de serviço de empresas que fazem marketing apenas. Então, correr atrás dessa informação do quanto é verdadeiro o que o fabricante e o prestador de serviço está falando e aí você valorizar essas empresas. Então, e aí eu falo que o desafio é as pessoas sempre pensarem o que eu vou ganhar com isso? Ah, mas, sei lá, eu estou chutando aqui para te contar, esse serviço que é sustentável é mais caro do que aquele outro que não garante nada de sustentabilidade nem fala sobre isso. Então, eu vou no mais barato. E não é uma questão de preço. É a pessoa entender que ela tem uma responsabilidade do impacto que ela está causando. E se ela se juntar e consumir e fazer questão de estar consumindo coisas que também estão minimizando o impacto é melhor para ela e é melhor para o mundo. Eu também gostei de uma outra coisa que a Marli falou sobre a gente olhar o nosso planeta como a nossa casa. Eu sempre falo isso também. Então, quando a gente fala o impacto para a sociedade, tem gente que fala ah, mas e na minha casa? O planeta é a sua casa. Enquanto as pessoas não entenderem isso, está todo mundo vivendo, impactando e nem aí com nada. Então, eu concordo que a consciência é o primeiro ponto de desafio para a gente ser valorizado. Nós, como os empreendedores de impacto social, sermos valorizados e conseguir trazer mais soluções porque a nossa cabeça vai fervendo de solução o tempo todo mas às vezes a gente empaca nisso porque as pessoas não valorizam ou tem empresa que não valoriza ou que acha caro então a consciência com certeza é o maior desafio. Fábio quer uma coisa para acrescentar também? Isso é muito muito legal isso sim muito legal esses dois últimos pontos que a Daniela e a Marlon trouxeram sobre a gente fala muito de sustentabilidade e desse impacto global mas é muito também você pôr o pé para fora de casa qual é o seu impacto também no seu bairro na sua região e falando até do segmento da beleza a gente está falando justamente do tema sustentabilidade no segmento da beleza quando a gente pede a partir do nosso trabalho para as pessoas começarem a separar suas embalagens especificamente do segmento da beleza em casa elas começam inclusive a perceber o volume de produtos inclusive do segmento da beleza não é utilizado até o final e vai já para o lixo sem um consumo consciente então quando a gente pede para as pessoas começarem a separar suas embalagens e levar nos nossos pontos de coleta já funciona até como um indicador para ela começar a olhar que é justamente o que a Daniela e a Marlon colocaram dessa sustentabilidade dentro da sua casa antes de ficar falando de sustentabilidade na Mata Atlântica na Amazônia nas alterações climáticas é você olhar para dentro de casa as suas ações não esperar que o seu vizinho faça mas que você inicie seja com a redução do consumo de água de energia como a Daniela destacou e como a Marli também destacou que é dentro de casa você já criando esses hábitos e como nós escolhemos trabalhar especificamente com esse segmento da beleza a gente permite que as pessoas passem a olhar também o seu consumo a partir desse ramo desse segmento e aí uma das coisas que a gente percebeu foi que principalmente pessoas que moram sozinhas ou casais o volume maior produzido por elas é do segmento da beleza então esse é um olhar para dentro que a gente tem que fazer e aí falando também até do ponto dos desafios do negócio é como negócios como a circulagem da Daniela a Marli com a estética e eu também com a Reciclo Beleza a gente faz com que os nossos negócios gerem receita porque a gente está falando de empresas que precisa ter sustentabilidade financeira a gente falou aí do tripé da sustentabilidade então negócios como o nosso também precisa ter sustentabilidade financeira e como a Daniela bem destacou gerar impacto e conseguir medir esses impactos então são um dos desafios aí que negócios como o tempo que ao adotar soluções sustentáveis medir conseguir medir também esses nossos impactos provando que nós somos um negócio sustentável então acho que é um pouco disso também não é só gerar receita ter lucro mas como que a gente mede esses impactos e prova que em nossos negócios ele gera esse impacto positivo para a sociedade e aí a sociedade pode ser o bairro de Itaquera a gente falando aí do Teita Itaquera a Vila Mariana onde está o espaço Bahara pode ser a circulagem com as cooperativas ou enfim na sua região então são esses os desafios que negócios sustentáveis buscam geração de receita mas também provar que o seu impacto é positivo seja direto ou indiretamente Show de bola gente não é eu entendo que a gente realmente tem que mudar de dentro para fora também não precisa ser um grande um super é pequenos detalhes e conscientização a gente falar de muita sustentabilidade realmente como ampla e como se fosse lá longe não é aqui é pertinho aqui é no seu dia a dia no seu no seu modo de vida a gente aprende na escola algumas coisas mas é esquecido ao longo do tempo porque um vizinho não faz eu não vou fazer e aí fica essa bola de neve quando a gente pode realmente conscientizar e ver todo o impacto de todo o lixo que a gente gera diariamente nem tanto não só no ramo da beleza mas em tudo que a gente faz em todos os negócios então o pequeno empreendedor tem que entender realmente esse ciclo o que o negócio dele realmente impacta qual que é o ramo dele o que ele pode fazer para que ele possa diminuir esse impacto ou fazer um impacto positivo como o Marlin vem trazendo temos algumas perguntas aqui o pessoal está enlouquecido no chat fazendo as perguntas aqui vou subir mais uma pergunta para vocês é da TIEM e ela está perguntando como ser sustentável no ramo da beleza vocês tem alguma dica de reutilização dê um exemplo aí para a gente como que a gente pode na prática fazer essa reutilização como que você vem indicando para as pessoas eu posso começar eu aqui na estética a gente está arrecadando as embalagens além do que for para reciclagem o Fábio tem um projeto lindo também falando da questão de brilho labial de rímel que eles estão com um projeto para fazer como que é o nome Fábio mesmo é é carpete é alguma coisa assim isso 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 é fantástico então aqui também é um ponto de coleta né a gente está divulgando para os nossos clientes e hoje eu vendo tenho alguns produtos da minha linha que eu vendo aqui no espaço onde eu peço para elas trazerem de volta e nós estamos juntando as embalagens para fazer para plantar mudinhas né de flores é mudinhas de cactos até mesmo dependendo do pote dá para a gente fazer uma hortinha para quem mora em apartamento então são coisinhas pequenas a gente não precisa é o que você falou Ana não é pensar num todo é pensar nos detalhes coisinhas pequenas o que eu posso fazer de pequeno dentro da minha casa hoje que vai servir de exemplo para o meu filho que vai servir de exemplo para os meus amigos que vêm me visitar e consequentemente são artes pequenininhos que vão levar para a próxima geração então são detalhes então uma das coisas que a gente faz aqui é o reaproveitamento dessas embalagens sim até agradecer T.M. a pergunta e segundo rapidamente o Sebrae fez uma pesquisa de qual era a percepção dos negócios sobre sustentabilidade e a primeira coisa que veio para muitos empresários o que é adotar ações sustentáveis é a reciclagem talvez por ser algo mais palpável então uma coisa que a Daniela falou muito legal em relação a preço muitas vezes se associam sustentabilidade a preço então uma das coisas que a Reciclo Beleza fez foi criar um modelo permitindo que desde consultoras de cosméticos a MEI e microempresa a média e a grande empresa é de adotar ações sustentáveis a partir desse nosso modelo mostrando que a sustentabilidade não precisa ser cara e permite assim como a Tia me perguntou negócios do segmento da beleza possa adotar nossa solução e ações bem simples iniciais como por exemplo a reciclagem de embalagens seja uma marca de cosmético ou seja um estético como o Espaço Mahara que não é o principal gerador de resíduos mas busca a partir da reciclagem adotar aí as suas primeiras ações e com isso ampliar ações que até a Daniela pode se aprofundar é por exemplo redução do consumo de energia um salão de beleza consegue por exemplo sensores para reduzir o consumo de energia tem a redução do consumo de água salões de beleza e outros negócios de serviços de beleza de consumo de água alto mesmo eles sendo pequenos em escala juntando vários negócios de serviços de beleza o volume de água e o consumo aumenta então são essas pequenas ações que podem ser a partir inicialmente da reciclagem e depois o objetivo inclusive é fazer com que os negócios dos serviços da beleza consiga adotar outras ações sustentáveis como redução do consumo de água energia e outras ações que vai além como o espaço marrara que é voltado ao plantio de árvores então você vê que é bem amplo mas um ponto inicial pode ser esse que é o que nós estimulamos que é a partir da reciclagem E aí o que eu teria para acrescentar assim então aqui se o pessoal começar a seguir a gente nos nossos canais no Instagram no Face no LinkedIn a gente vai trazendo dicas para o consumidor final e para as empresas de como ser mais sustentável e aí aproveitando essa pergunta e até um outro ponto que o Fábio trouxe sobre hábitos então a primeira coisa que a gente pensa em melhorar nossos hábitos é fazer um consumo consciente então comprar realmente o que consumir realmente o que você precisa consumir então esse é o primeiro ponto e para a beleza tem tudo a ver às vezes a gente compra um monte de batom a gente tem um monte de tipos de maquiagem então essas coisas a gente pode repensar a primeira coisa e começar a comprar e consumir só quando acaba as nossas maquiagens os nossos hidratantes e tudo que envolve a beleza e aí eu comentei sobre o nosso Instagram porque a gente traz várias dicas relacionadas à beleza porque tem alguns produtos já alternativos então quando a gente fala beleza cosméticos entram a higiene também então dentro do que a gente utiliza muito escova de dente até escova de cabelo pente já tem vários produtores que trabalham com bambu que é um material muito melhor que o plástico e como a gente já tem alternativas as pessoas podem optar por esse tipo de material já existem produtos que diminuíram a quantidade de água que vai nos produtos dos cosméticos para a gente diminuir esse transporte de água e quanto maior transporte logística mais carbono a gente está emitindo então tem tudo a ver com sustentabilidade então tem várias opções de produtos sólidos como shampoo como hidratante sólido condicionador sólido então assim tem várias opções de consumo mais consciente para as pessoas e então eu diria que resumindo é repensar o que você está comprando consumir consciente só comprar o que você realmente precisa então você já vai evitar produção de resíduo e já escolhendo produtos que trazem outras alternativas com outros materiais como por exemplo os sólidos ou os que utilizam bambu certo certo Fábio quer acrescentar mais alguma coisa está mudo o Fábio está está no delay não estou ouvindo ele gente vou subir um comentário aqui da Ingrid também a Ingrid ela vem fazendo um comentário aqui que as pequenas mudanças já fazem a diferença live muito necessária parabéns pessoal pela iniciativa também temos o comentário da Tereza Maria Tereza o salão pode adotar estratégia para reduzir o consumo da luz nos horários em que a energia possui mais quilowatts mais caros também é uma dica também que ela vem trazendo para a gente e eu queria saber do Fábio Fábio a gente já está quase uma hora gente com o assunto reis e que é assunto gostoso de falar porque a gente sabe da importância quando a gente tem uma importância um propósito fica leve o assunto esse bate-papo foi muito rico foi muito legal eu gostaria de saber do Fábio Fábio além do espaço Mahara quais outros espaços que você tem de coleta e aqui tem alguma coisa aqui na zona leste o que você traz aqui o que você pensa ou pensa fazer alguma coisa aqui na leste para que a gente possa também embarcar e realmente se conscientizar sobre a sustentabilidade do novo da beleza que é um ramo que a gente usa muito nós mulheres nossa é possível demais a conta continua está mudo ainda Fábio muito legal no nosso site você oi estamos ouvindo agora sim no site no ai que beleza ai que beleza ponto com vocês conseguem localizar identificar todos os locais de coleta os pontos de coleta ai que beleza ponto com vocês identificam ali todas as marcas participantes até para vocês valorizarem as marcas que estão adotando a nossa solução e principalmente para valorizar essas marcas pensando aí em marcas comprometidas com o meio ambiente então no ai que beleza vocês identificam quais são os locais de coleta hoje presente na cidade de Jundiaí em Guarulhos e aqui na Zona Leste a gente está em negociação em conversa com cooperativas porque como a Daniela e eu a gente conversou é importante o trabalho das cooperativas a gente está para testar e lançar na Zona Leste especificamente em Itaquera São Mateus Guaianazes um projeto que se chama Rede Beleza Sustentável que é fazer com que mais negócios do segmento da beleza do extremo leste possam gerações sustentáveis levar também para a Zona Sul que é onde está presente o Espaço Mahara uma outra cliente nossa que é a Medicatriz Dermocosméticos também na Zona Sul porque um dos desafios da logística reversa que é coletar essas embalagens e dar uma destinação é também essa logística e essa abertura de pontos de coleta é um dos desafios que a gente tem assumido porque passa basicamente pelas cooperativas mas é importante que as marcas e os negócios entendam que parte desse valor é destinado às cooperativas para que a coleta possa ocorrer então a gente inclusive conseguiu retomar a abertura de pontos de coleta há alguns meses atrás por conta da pandemia e isso acabou impactando parcialmente o nosso negócio porque muitos negócios da beleza estavam fechados e a gente abre locais de coleta pontos de coleta nos negócios da beleza mas até para acelerar a abertura desses pontos de coleta permitindo que as pessoas possam levar suas embalagens provavelmente para setembro a gente vai ter pontos de coleta nas estações de metrô da linha vermelha e também nas estações de metrô da linha amarela com as nossas máquinas então com isso a gente consegue aumentar o volume de coleta e principalmente de opções para que as pessoas possam levar as embalagens e assim a fazer a destinação ambientalmente correta né ok gente agradecendo a vocês pela disponibilidade pelos esclarecimentos principalmente né sobre esse assunto do tema de sustentabilidade no ramo da beleza Daniela você quer acrescentar alguma coisa fique à vontade desculpa eu não ouvi a última pergunta caiu aqui rapidinho a internet a gente perguntou para o Fábio sobre os pontos de coleta você tem algum algo mais acrescentar também ah sim hoje a gente a circulagem ela trabalha com parceiros né essa é a parceria que a gente está formando aí com o Fábio e as grandes os nossos grandes parceiros são as cooperativas então a gente fomenta tudo que chega na cooperativa então a minha dica seria faça a sua separação em casa porque se o consumidor final não fizer a separação em casa não adianta a empresa ou os empresários como a Marli se preocupar e focar em embalagens recicláveis se chega no consumidor final e a gente não separa então primeiro separa se você não sabe o dia que passa a coleta seletiva na sua rua entra no site da prefeitura aqui na cidade de São Paulo isso está em todo lugar é muito fácil a gente achar né e faça a separação porque com certeza vai chegar mais material para as cooperativas que a gente apoia e vai vai fazer toda a cadeia acontecer toda a gestão de resíduos acontecer vai ajudar o Fábio vai ajudar a circulagem enfim nós vamos construir uma sociedade muito melhor se a gente começar com o primeiro hábito que é separar o nosso resíduo corretamente muito muito obrigado essa conscientização e trazendo isso para a Zona Leste que é um dos polos aí que tem menos informações isso é muito bom porque aqui a gente eu falo por mim tá eu empreendedora também trabalho com sustentabilidade reciclando e reutilizando tecidos então também venho pensando nisso como é que eu posso impactar isso aqui na Leste mostrando devido através do meu trabalho mostrando o que é possível essa sustentabilidade cada um no seu segmento cada um no seu ramo e o ramo da beleza ele meu todos usam todos tá aí eu realmente não tenho esse hábito assim de ficar separando apenas o da beleza eu separo todos todos que é embalagem plástica eu tenho já essa consciência de estar separando na minha casa mas eu faço isso e o lixeiro já leva tudo junto e o outro leva do outro lado aí fica bem difícil no bairro se não tem essa conscientização Marlin você quer acrescentar alguma coisa quer falar algo mais só espaço aí pra falar um pouco do seu negócio também promover aí fique à vontade quero agradecer novamente foi um bate-papo bem legal eu aprendi muito com a Dani aprendi com o Fábio aí também e tô aqui na Vila Mariana pertinho do Shopping Santa Cruz pra quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho tá lá no Instagram eu sempre posto coisas relacionadas mas eu tenho aqui resumindo o meu trabalho pra quem quiser saber hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionista coach comportamental educadora física e nós acompanhamos a pessoa de 60 a 120 dias diariamente dentro de um grupo do WhatsApp pra ajudar as pessoas a ter consciência do autocuidado a consciência da mudança da alimentação a consciência dos pilares da medicina do estilo de vida que vem sendo um assunto falado hoje mas ainda é muito recente no Brasil que é se cuidar se colocar em primeiro lugar eu falo que todos nasceram com uma estrela brilhante que só você tem esse brilho único e com o tempo esse brilho vai se ofuscando decorrente de influências exteriores e até mesmo da gente não achar que a gente é capaz mas a partir do momento que você se conecta novamente com esse ser maravilhoso que você é com certeza isso faz você brilhar brilha a vida das pessoas que estão ao redor e brilha também o nosso meio ambiente então o meu papel é ajudar as pessoas a terem essa autoconsciência esse autocuidado e é hábito muitas vezes sozinho é difícil quando a gente fala principalmente de emagrecimento a gente fala de mudança de hábito mudança de comportamento e está tudo bem não conseguir sozinha por isso que a gente tem uma equipe não precisa sentir vergonha disso a gente tem uma equipe para fazer todo esse acompanhamento para ajudar a pessoa a florescer a se conectar com esse ser lindo que ela é então esse é o meu trabalho quem quiser é só entrar lá no Instagram que eu vou poder explicar mais entre em contato aqui com a clínica que vai ser um prazer poder ajudar vocês show de bola Dani quer falar sobre o seu negócio também acrescentar e faz aí o seu merchan que a gente fala merchan sentindo essa frase bora bom queria agradecer também a Teia Itaquera a Circulagem é uma empresa da Zona Leste também nós estamos ali perto do metrô Arthur Albim então eu sou muito bairrista da Zona Leste então estou super feliz de estar participando desse evento a Circulagem o que eu posso falar é para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais a gente está sempre atualizando ali nossos modelos de negócio nossas soluções e tentando sempre incluir o consumidor final então por isso que a gente dá muita dica de como nós na nossa casa podemos ser sustentáveis sim a gente não precisa só ficar falando que é culpa das empresas do governo do comércio cada um pode fazer sua parte e aí a gente vai trazendo muito conteúdo para ajudar quem está querendo mudar os seus hábitos está querendo fazer de uma forma diferente diminuir seus impactos negativos potencializar e aumentar os seus impactos positivos e a gente vai trazendo também muita informação sobre o trabalho das cooperativas então tem muita gente que não sabe como funciona uma cooperativa tem curiosidade de saber no Instagram no Face no LinkedIn a gente vem trazendo várias informações sobre essas cooperativas e como que elas trabalham para a nossa sociedade ser um espaço melhor e ter menos resíduo aí na rua em todos os lugares então é isso muito obrigada todas as nossas redes é arroba circulagem nossa que show de bola você é minha vizinha eu moro no Turovin que eu não sabia olha isso você está vendo como é gostoso fazer essas conexões a gente está no mesmo bairro e muita gente não conhece a informação não chega as redes aí vai se perdendo no meio do caminho muito bom vou passar vou conhecer vocês vou passar lá Fábio por favor eu gostaria também de agradecer a Marli a Dani parabéns mulheres três mulheres e também utilizar o espaço para uma quebra de estigma estigma que as mulheres carregaram por muito tempo que são as maiores consumidoras de produtos e serviços de beleza e não é uma verdade homens estão consumindo numa proporção igual talvez até maior e o pior é que os homens são os que menos participam de programas de reciclagem então homens continuem lindos continuem belos mas sejam engajados e participem de programas de reciclagem porque não são só as mulheres que consomem produtos de beleza vocês também saiam do armário e venham participar da reciclagem se comprometam então a gente fica muito feliz as mulheres já são as que mais contribuem com a reciclagem falta agora os homens também se comprometerem porque eles consomem na mesma maior proporção então a reciclo beleza está aí para ajudar nesse sentido abrindo pontos de coleta em negócios da beleza eu moro em Itaquera a nossa sede é um co-work na vida da Angélica a nossa equipe de metade dela são de cinco meninas mulheres que moram no Rio de Janeiro e outras três em São Paulo somos uma empresa então mista paulista carioca e praticamente praticamente não toda de mulheres então fico muito feliz de ter na nossa equipe garotas poderosas agradecer por elas estarem também aí comigo nessa jornada empreendedora e que possamos ampliar as nossas ações sustentáveis na Zona Leste com mais pontos de coleta e que possamos ter mais negócios como o Espaço Mahara e a Circulagem que são negócios de impacto e acho que são esses negócios pequenos e médios que vão fazer a diferença aí na nossa cidade de São Paulo gente também só gratidão por vocês obrigado por vocês trazer com tanta leveza com tanta consciência esse tema para a gente aqui o TI Itaquera está à disposição para vocês também e agradecendo também a todos que estiveram nessa live já estamos no final dessa live lembrando também que o TI Itaquera para quem não conhece está aqui dentro da subprefeitura de Itaquera uma referência aqui no centro e a gente já estamos em atendimento estamos atendendo das 10 às 16 horas de segunda quinta-feira e na sexta-feira das 10 às 14 horas então aqui está o telefone vocês podem estar agendando o pequeno empreendedor que precisa de um espaço para poder desenvolver o seu trabalho liga aqui para a gente reserve o espaço pode vir aqui conhecer o espaço e desenvolver todo o seu trabalho com a tecnologia de ponta que é o computador muito bom internet de qualidade então eu deixo esse convite para vocês agradeço imensamente pelas informações de vocês fiquem todos com Deus gente acabou a live quem sabe até a próxima a gente volta com esse tema também que esse tema é bem amplo e tem muita coisa ainda para a gente trazer muita coisa muitas conexões para a gente fazer principalmente aqui na Zona Leste Fábio gratidão Dani gratidão Marli gratidão gente beijo 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 tchau 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 tchau